Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Raquel Luzardo, eu sou fonoaudióloga da Clínica Fonoterapia e tô aqui conversando com vocês hoje sobre o desenvolvimento da linguagem. A gente tá fazendo uma série, esse é o nosso segundo vídeo da série. Se você perdeu o primeiro, tá aqui na descrição, a gente falou aí sobre a diferença de fala e linguagem, tá bom? Clica aí se você não assistiu. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os marcos do desenvolvimento. O que acontece em cada faixa etária? O que a gente pode esperar das crianças em cada faixa etária? Do zero aos três meses, a gente espera que o bebê já comece sorrindo, que ele já fixe o olhar, que ele busque o som, ele faz também sons guturais enquanto tá lá mamando, então é aquele somzinho que sai aqui da garganta. Dos três aos seis meses, eles já fazem sons de vocalizações, então já faz aquela brincadeira de ah, uh, já estão experimentando esses sons vocálicos. Dos seis aos nove meses, a gente já espera as consonantizações e silabações, então eles já vão brincar com brrrr, eles já vão fazer ba-ba-ba-ma-ma-ma-pá-pá-pá, já vão fazer esse balbucio aí, né? Essa linguagem própria dos bebês. Entre dez e doze meses, aparecem as primeiras palavrinhas do bebê, então é aí que a gente vai atribuir significado para aquelas silabações que eles experimentavam antes, então quando ele começar mamá, mamá, mamã, a gente vai sorrir para ele, a gente vai perceber, vai atribuir o significado de mamãe e aí ele vai começando a fazer essa relação e as primeiras palavrinhas vão aparecendo. Então com um aninho, né, por volta de um aninho, de dez a doze meses mais ou menos, o bebê já tem que falar papai, mamãe, água, miau, tá? São as primeiras palavras aparecem nessa faixa etária. Com dezoito meses, né, um aninho e meio, esse vocabulário aumenta bastante. Então aparecem mais palavras, mais palavras vão aparecendo no vocabulário das crianças e eles têm que ter aí nessa faixa etária no mínimo dez palavras, tá bom? Com dois aninhos, eles já começam a estruturar as primeiras frases, juntam uma palavrinha na outra para fazer uma frase que tem significado e sentido. Então, por exemplo, quer água. São duas palavras, um verbo e um substantivo que significa, tô com sede, quero água, me dá água, por favor, mas nesse começo ele fala só duas palavrinhas, dá bola, né, quer a bola. Então aí vai aparecendo essas frases mais primitivas formadas por duas palavras apenas, tá bom? Com dois aninhos isso já tem que tá aparecendo na linguagem do bebê. Com três anos, a linguagem já tá bem mais estruturada, mais elaborada. As crianças já contam como foi o dia, já contam o que fizeram na escola, já expressam as vontades, o que elas querem, o que elas gostam, já tem uma construção aí mais elaborada da linguagem. Era isso que eu queria contar pra vocês hoje, esses eram os marcos do desenvolvimento que a gente tem que prestar atenção e se algo não tá caminhando dentro do que a gente espera, é bacana ficar atento e cuidar disso com uma avaliação fonogeológica, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo onde a gente vai falar sobre as estratégias aí pra desenvolver a fala e a linguagem, tá bom? Espero vocês lá. Tchau, tchau.